Salve galera, do Clássico da Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de The Scepter, galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje vou trazer para vocês aqui, tá galera, como que faz para estar conseguindo essa caixa, o kit do exército, mano, que vem muitas coisas incríveis, essas roupas e essas roupas, essa arma aqui, tá, eu juntei aqui algumas caixas, vou mostrar para vocês como é que faz, tá, é no ponto de controle aqui, a gente tem que pegar aquela língua do afogador, tá galera, já trouxe o vídeo aqui no estacionamento, próximo vídeo eu vou trazer aqui na favela, tá, e por último eu vou trazer o vídeo no parque de diversões, para lembrar que tem também os vídeos aqui dos bosses, para poder estar trazendo para vocês, bem facinho, tá, com uma estratégia muito boa ali, sem precisar, tá, é bom contratar um mercenário, mas vamos tentar sem ele, tá, vamos aqui no transporte, que eu vou mostrar para vocês, chegando aqui, tá galera, já tem vídeo no canal mostrando como é que faz a limpeza ali no modo econômico, aqui a gente vai com arma mesmo, tá, 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 faltando exatamente duas línguas aqui para eu poder estar pegando outra caixa dessa, então vamos lá, beleza, chegamos aqui, aqui eu só vou, eu já vou direto onde está os afogadores, tá, não vou fazer a eliminação de todos os zumbis, não, então, deixa eu já fazer a eliminação, rapaz, eu tô pensando que o treto, o que troca a arma, porque eu vou acostumar aqui, que conforme a gente vai jogando em vários jogos, mano, os botões, é claro que vai mudar, né, aqui não tem nenhuma caixa, beleza, já tem uma, aqui, achei ele, opa, ele também me achou, vambora, atrair para cá, ó, vamos fazer a eliminação dele, Beleza, já foi feita a eliminação do afogador, ele me deixou com a, vamos usar essa, eu quero testar essa outra arma aqui também, beleza, vamos ver se ele trofou, aqui, ó, caramba, ele ficou bem em cima da radiação, pegamos uma língua ali já, tá, continuar aqui, vou usar mais uma atadura aqui, que ele se gastou bastante ali, certo, peço um pancadão só, toma, e aqui tem chance de vir, os outros estão mais lá pra frente, beleza, e aqui reseta em 24 horas este local, tá, galera, vamos pegar tudo isso daqui, continuando, eu não vou nem me abaixar, porque esse aqui é uma pancada só, é esse zumbi aqui, vamos só abrir esse baú aqui, mas eu não vou, não vou abrir esses baús tudo não, tá, atenção aqui, é só a gente pegar a língua do afogador, pra gente ver os itens que vem nela, tá, a caixa aqui, que é muito louca, mano, fla şunu da per Fausto, tomou, ó, vou tá me procurando ali ainda, já era, beleza, vamos chamar a atenção desse aqui, ó, ta em mão sujo, aqui você pode tá trazendo um molotov, né, pra poder tá queimando aquelas coisas aqui, vamos Como utilizar essa arma aqui agora, mano. Essa arma é topzera, velho. Vou mostrar pra vocês como que ela funciona aí no zumbi, mano. Certo? Ele já deve estar aqui por perto, já. Olha lá ele ali. Ah, não. Ali é o sujinho. Vamos tentar passar por aqui sem chamar a atenção deles. Aqui ele vai virar. Espera ele virar. Ah lá, ele veio. Ele veio. Perfeito. Afogador. Não, eu quero afogador. Aí. Caramba, mano. Eu... Mas também só tomou um, o Wallace tinha ali, você viu? Ah, você só tomou um. Vamos lá. Vamos seguindo por aqui. Que a gente... Ah lá, trombamos com ele aqui, ó. Perfeito. Vamos pra cá. Ixi, me travaram os zumbis aqui. Não tem problema não. Vamos pra cá. Abre o inventário que ele não te acerta. E... Vou usar uma atadura aqui, ó. Que a radiação... Foi lá pra cima. Essa carinha aqui. Mais uma. Perfeito. Ó. Ó como é que é essa arma aqui, galera. Fala se não é perfeito, ó. Já era, cara. Essa arma aqui é muito boa, mano. Então vamos usar a glockzinha. O ruim é que ele aumenta o dano dele muito, mano. Pegamos já duas línguas aqui, tá? Vou pegar isso aqui. Beleza. Mais uma, mano. Mais um que a gente trombar, a radiação vai lá pra longe. Vamos passar aqui correndo. Eles vão tudo ficar parados ali mesmo, ó. Fazer eliminação desse daqui. Eu saio, mano. Já era, game over. Tem um vindo atrás de mim ali, hein. Caraca, ele vai vir em cima de... Não, eu vou matar ele, mano. Ah, rapaz. Você vai vir até aqui em cima de mim, mano. Você tá me tirando? Vamos usar aqui mais uma atadurinha pra curar. Pode trazer, galera, o que eu não trouxe. Aquele outro... Aquela bolsinha lá, né, mano. Pura radiação. Você economiza mais do que tá usando a atadura. É que eu tô com bastante atadura aí que eu consegui, tá? A atenção dele aqui, ó. Tem que chamar a atenção lá dos outros zumbis. Aqui é muito facinho, velho. A gente já limpou o mapa. Já tá no final do mapa, tá? Vou esperar ele aparecer aqui, ó. Olha lá. Vem cá, cara. Tá me evitando. Tá me evitando, cara. Aê, garota. Apareceu. Vamos só rastar ele pra cá pra ele não ficar... Ele não morrer ali em negócio de contaminar a gente, né? Já era. Foi feita a eliminação, só que a gente ficou com 142, hein, mano. Olha. É louco, cachoeira. Vamos curar essa radiação aqui. Tá vendo aquela bolsinha? Se você trouxer ela, é bem melhor, tá? Eu devia ter trazido ela pra cá. Consegui umas línguas que faltavam aqui. Era só duas, né? A gente já pegou a terceira aqui, já pra próxima... A próxima vez. Vou pegar aqui. Beleza. Bom, agora vambora. Vou pegar os itens que tem aqui, não. Depois eu venho aqui com mais calma. Parece que é algo escondido ali. Tá vendo? Você pode trazer o molotov pra estar estourando esse negócio aqui. Não vai ficar saindo muitos zumbis. Vamos lá pra gente poder estar pegando a recompensa da caixa, tá, galera? Se bora. E olha aí, agora a gente tem 24 horas aí, né? Pra poder estar limpando o local. Vamos trocar aqui com ela essa caixa agora. Você pode estar mandando essa caixa pras mensagens, tá, ó? Se quiser, se caso você quiser mandar. É só você encher o inventário aí que ela vai pras mensagens. Só que eu vou pegar que ela foi pro meu inventário mesmo, né? Porque já tem aqui. E vamos abrir esse kit do exército. Pra ver se... Vamos ver se meu inventário tá cheio, né? Ó lá. Veio isso aqui, isso aqui e isso aqui, ó. Acho que vai estar... Vamos comer isso aqui. Eu acho que vou ter que ir lá na base, tá, galera? Agora abrimos mais uma. Dei mais uma arma aqui, tá? Uma arma, outra modificação. É, vou ter que ir lá na base pra continuar abrindo essa caixa aqui. Vamos pra lá. Beleza, galera? Cheguei aqui na base, então. É o seguinte, tá? Vou continuar abrindo aqui. A gente ganhou essa arma. Ganhamos essa arma também. Uma modificação. Outra modificação. Comida, né? Essas coisas aqui bem básicas. Essa que a gente já tinha. Vamos abrir mais uma caixa aqui. Olha aí. Conseguimos mais uma arma. Ó, e tudo armas poderosas, tá? Três, duas estrelas, uma estrela. Consegui mais uma aqui, ó. Uma estrela. Uma arma dessa daqui. Dá pra gente matar todos os afogadores e ainda sobra, tá? Dá pra gente poder estar fazendo a eliminação lá dos boss também. Essas coisas que a gente vai estar utilizando nessas armas. Vamos abrir a última caixa. Olha aí, galera. Conseguimos aqui, ó. Beleza? Mais armas aqui. Muito bom. Mesmo, tá? Tirando as modificações aqui. Então, olha o que a gente conseguiu aqui com quatro caixas. Fala se essa caixa aqui não é tenebrosa, hein, galera? E eu ainda tô com uma arma dessa daqui, ó. Utilizando. Perfeito. Ah, essa daqui eu coloquei agora no inventário. Beleza? Então, olha as armas que a gente conseguiu aqui. Processo demais. Fora as modificações. Isso com quatro caixas. Então, conforme você vai pegando mais caixas dessa daqui, você vai evoluindo muito no jogo. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Caso ficou alguma dúvida, deixa só deixar nos comentários. Beleza? Tamo junto. Um grande abraço. Tchau, tchau.